Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 23 de maio, um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje é aniversário da Letícia. Letícia hoje está completando seis anos. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela e vou filmar o diazinho de hoje para vocês. Daqui a pouquinho eu vou acordar ela. Agora são oito, oito e quinze mais ou menos. Daqui a pouco eu vou acordar ela. Ainda estou de pijama. E daqui a pouquinho eu vou acordar ela com um cafezinho na cama. Ela pediu para não ir à escola hoje. Pediu para faltar, né? Vamos ver quando ela acordar, se ela anima de ir ou não. Vou deixar ela bem à vontade. Nós vamos sair só de noite com o papai e o Lucas, né? O papai foi trabalhar normal e tudo. E à noite a gente vai dar uma saídinha que ela pediu para ir no shopping, passear e ir no McDonald's. A festa é só sábado, então hoje é dia 23 de maio, quarta-feira. Já, já eu volto. Estou indo acordar ela. Agora são nove e vinte. Porque começaram uma obra aqui em cima, ó. Estão vendo? Toque, toque. E a partir das nove que pode fazer barulho, então vou aproveitar e chamar logo ela antes que ela acorde. Temos florzinhas, lol, suquinho e vela. Vamos lá. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Assopra rápido, assopra, assopra. Olha que eu percebi que tinha sols. É, senta ali. Peraí, vamos arrumar aqui. Gente, eu vou abrir a Saliu Sister. Olha que linda. Vamos abrir. E o café ficou, ó. É, depois eu vou tomar. Calma aí. Primeiro eu vou sair pra fazer de coração. Você gostou, filha? Esse é o café da manhã. Tá feliz? Muito. Qual será a dica? Não sei. Tá em cima da torrada, gente. Ah, meu Deus. E agora? É a dica torradada. Olha. É um carrinho, mas olha as músicas. Você limpa. Não, mas você não sabe inglês? Cartoon que tá escrito. Hum, e agora eu vou abrir essa camada aqui. Essas LOL não vão guardadas, né filha? Sim. Desde que a gente voltou de viagem, a gente não dá tudo de uma vez, a gente vai guardando. Ela sabe que tem, que é dela, mas que ela só ganha quando merece em ocasiões especiais, né filha? É. E essa aqui não tá difícil. Tá difícil? Força a força. Vou tirar essa comida daqui. É, né? Se não, vai aqui. Antes que caia de novo. Bolinha Rosa Choque. E você não tem essa cor, tem? Hã? Você tem da linha? Essa Rosa Choque? Tenho. Tenho verde, rosa clara e outra Rosa Choque. Gente, aí pra quem não sabe, ali o CCC só pode mudar de cor. Qual é a dica? Tá com você? Tá aqui. Bota aqui em cima. Vamos filha. Calma. É o último CCC. Qual será? Qual será? Ih, mãe, eu acho que eu sei a da capa, eu acho. Hã? Pela dica. Ali o CCC vem mais surpresas. Vou abrir esse, mamãe. Tá. Muito grande. Abre esse. Porque eu acho que é a bolsinha. Hã? Eita, ferro. Deixa eu escolher o próximo. A alcinha e o LOL. Vou ter mais uma. Deve ter mais um pacote, né? Que eu vou. Eu tô tato. É? Mas, gente, cadê a LOL? Porque... Ah, tá. Tá aqui. A doida procurando. Esse aqui é o chaveirinho. Por isso, eu vou tentar abrir a LOL. Calma. Nossa, mais rápida do que eu. Chaveirinho. Que pode virar um balanço. Abre a LOL. É. Mãe, eu tenho a LOL que ter. Você tem ela? Eu consegui abrir. Você tem essa pequenininha, filha? Tenho. Não. A grande. Ah, tá, irmã. Ah, meu Deus. Não é da capa, gente. Esqueci. Que lindinha. Chupetinha branca. Muito linda. Ela veio o quê? Ela veio com essa bolsinha. Olha aqui. Linda. Você vai abrir a outra agora ou vai tomar café? Ah, acho que eu vou... Tomar café. Tomar café, né, gente? Senão, como que eu vou abrir esses zippers que vão ser muito difíceis em tomar café? Então, elas vão tomar, né? Oi, pessoal. Então, a gente tava abrindo a LOL. Quase que eu jogo um pacotinho com coisa dentro, dentro, fora. Mas, minha mãe reparou e tinha essa bainha linda de gatinho. Tô apaixonada. Ignora o barulho, porque a gente tá fazendo alguma obra aqui do lado. E aí... Daí atrapalha. Atrapalha a gente, né? Mas, vamos lá. A casa aqui foi ali o sister que ela abriu agora. Gente... No café da manhã. Gente, eu vou fazer uma mágica. Olha, essa daqui é a LOL. Ela é a mais grande. Agora eu vou abrir mais por baixo. Gente, eu quero muito que venha essa daqui, ó. São mais de 35 bonecas. É? Uhum. A dica... Ai... Tô com medo. Mãe, a gente é repetida. Eu já tirei essa dica. Já tirou essa dica? Foi igual. Eu sei o nome dela. É o ventilador mais uma boneca. Ó, é dessa daqui, ó, a dica. Daí eu tô com medo. Ah, de ser repetida? É. Mas, dicas podem ser trocadas, né? Ah, é? É, né? Vamos torcer pra que não seja, gente. A gente vai perceber pelo... Pela mamadeira. Mas, primeiro, eu adesci. Vamos ver, né? Gente, o zíper é mais difícil conseguir abrir. O zíper é mais fácil, não. Ah, gente, tá tudo colando, olha, na camada. Ah, isso daqui pode mandar de cor, cuspir, fazer a gente chorar. Já ali, ou não? E olha a diferença do tamanho. Ó, isso aqui. Então, agora eu vou abrir. Vamos ver, gente. Ó, não é rara, né? Não é rara? Não, ó. A bolinha é rara só. Não é rara. Sem ver, gente. Eu sou muito, muito sabida. Muito. Vou abrir a mamadeira. Mãe, é melhor deixar pra abrir tudo junto. Não, vai abrir. Abre logo, né? Não, eu... Eu sei quem é. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tenho ali o dela, gente. Primeiro, eu já tenho uma dessa. Agora tenho uma dessa. Vou morrer, gente. Agora o sapatinho, ó. Agora vai. Eu também queria que seja ali o sugar. Eu não sei falar o nome. Você me matou da dica, Jesus. O sapatinho, o sapatinho, o sapatinho, eu tenho que ir, o sapatinho. É uma... Tchau, 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 tchau. Olha, gente, esse celular. Por que eu não tô conseguindo abrir esse? Minha força acabou. Sorry. Posso abrir a última camada? Gente, esse celular é de um diamante. É pequeno esse. Eu tenho essa mão. Ela é linda. Agora tem um sapo aqui dentro de casa. Só que não. Olha, pessoal. Que bonitinho. Sapatinho. É branquinho com vermelho. Isso. Combina com uma madeira. Só tirando uma. Então vai, abre agora ela. A roupinha. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Pronto, mãe. Abri a volta. A roupinha, sapatinho, tudo. Olha que linda. É uma blusinha. Que linda. Branca com vermelho e a sainha. Tem o assim. Tudo muito lindo. E tudo combinando. Pizza, pizza. Mostra aí, mamãe. Que linda. Deixa eu tirar. Uma sainha. Tem a pizza. Com uma blusinha. Acessório. Tem algumas que não vêm com acessório, né, mamãe? Uhum. Olha que eu gostei. Ah, que linda. É linda. E agora? E agora? Tchan, 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 tchan. Abre logo, ó, ó. Gente, eu não vou mostrar no guia pra vocês não saberem. Abre logo, ó, ó. Eu vou mostrar pela perninha. Olha aqui. Olha aqui. Ah, não. Ai, não pode ver pelada. Vai que menino do tamanho do vídeo. Que linda. Vou botar a roupinha. Pessoal, ela ficou assim. Quem não, viu? Tem cada sozinhos bem pequenininhos na bochecha. Linda ela. Linda. Deixa eu botar uma madeirinha aqui. Essa foi ela, ó, que você abriu. Sim. E ali o sister? Ó, gente. Essa aqui é a irmãzinha dela. Tudo bem. Olha. Pelo cabelinho. E elas estão muito lindas. Você já tinha essa, né? A que você abriu agora, qual foi? Foi a grande. E cadê ali o sister? A que você abriu agora, filha. Sim, tá aqui. Isso. E a irmãzinha dela já tinha. Que linda. Ficou com joguinho, né? Aham. Olha que legal, mami. Ali eu abri hoje e tinha essa. E daí essa eu abri hoje e tinha essa. É. Muito legal. Gostou? Chegou muito, pode jogar. Então tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Não preciso? Então, Lilay resolveu ir pra escola, né, filha? E nós viemos almoçar aqui na padaria que ela escolheu almoçar aqui hoje. E é isso. Estamos aqui almoçando e a Jala vai pra escola. É pra ela? Você agora aqui, Lilay já viu? Não? Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Sim. Parabéns pra você. Nossa data querida. Você agora? Nessa felicidade. Muitos anos de vida. E para Letícia é tudo ou nada? Tudo. Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. Parabéns. Queita. Agora estamos chegando no shopping. Com a dona Lele. Ela quis vir pro shopping. Então nós vamos brincar aqui no Hot Zone. Depois vamos comer. E esse é o dia da minha princesa. O que é isso? Vamos ver aqui no Hot Zone. Ela tá brincando. O professor aqui nesse marinho de calatório. Esse aí é o meu peito. E o papai gostou. Cuidado com o seu pai. Ô mãe. Ela tá na montanha russa. Ô mãe. Não falta agora. Cuidado mãe, vai cair. Tô segurando. Tá em bola mesmo. Vamos lá, eles vão lá no basquete. Vamos lá pra entregar um pãozinho. Tem que acertar naquele branco lá atrás, ó. Força. Eita, bela. Ó o trapoleio dele. E ainda tem os outros dois. E as outras duas crianças. Atira ele aí. Caraca, Letícia. Eu tô a 39 e vou gastar 7. Vai, Letícia. Atira, Letícia. Ó o fantasma. Atira no pantalão, Letícia. É só o que tem aqui. Ah, tá. Tem que esperar ali. É tudo isso. Esperamos pra esse seu chino e atira. Atira, 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 atira. Eu não vou pegar o barulho, não vou pegar o barulho. Vai, filha, pega em mãos. Foi muito alto. Tá bom aí? O que você ganhou na surpresa? O amor lúcido e eu vou deixar a gravatinha, gente, ó. Uma cartelinha de adesivos. Ah, come tudo, tá? O que você tá comendo? O amor é de batatinha. Gente, eu não tava falando do começo, porque eu tava comendo. Isso. Então tá bom, come tudinho. Tchau, gente.